Meus amigos e minhas amigas, vamos ver se vocês vão concordar comigo. Hoje no encontro entre amigos aqui, me deparei com a Royal Enfield do Brunão, ao lado da Triumph T120 do Carlão. Olhei assim, comecei a reparar algumas coincidências, alguma semelhança entre essas motos. Vamos ver se vocês concordam comigo. Olhando aqui, já de cara, a gente tem o visual do motor ali, com o escapamento, nada muito próximo, mas nessa segunda imagem a gente já pode ver aqui as duas borrachas coladas ao lado do tanque, uma semelhança bem interessante. Vou indo para a parte de trás aqui, quando olhamos para o escapamento, dois escapamentos bem semelhantes, bem parecidos, um visual praticamente idêntico aí, tirando a capa que tem no escapamento da Royal Enfield. Olhando também para as rodas aí, temos duas rodas raiadas, interessante, praticamente com a mesma malha ou a mesma trama. Me pareceu assim, muito semelhante, foi bater o olho e identificar alguma coisa como uma irmandade aí entre essas duas motos. Claro que são duas motos da linha clássica aí, mas mesmo assim, em produtos clássicos e motos clássicos, a gente vê várias diferenças. Aqui, bati o olho e muitas coisas bem interessantes, semelhantes, como por exemplo também a posição da correia do lado direito aqui, junto com o protetor de correia, tudo muito assim interessante de se comparar. Aqui dá para ver um pouco mais de perto, a correia do lado de cá, lá na Triumph também a correia do lado de cá, a malha, digamos assim, dos aros muito parecidos. Vamos para uma foto de cima, não ficou muito feliz, mas olhando assim o escapamento está bem semelhante um com o outro. Aqui também, nas saídas do escapamento do motor, vemos ali uma peça bem parecida, certamente coisas que se vê em motos clássicas, mas batendo o olho em uma moto exatamente ao lado da outra, na mesma posição, encontrei muitas coisas em comum entre essas duas motos. Então, esse foi mais um dos detalhes desse papo que tivemos entre amigos hoje à tarde, aqui domingo, em São Paulo, preparando aí para uma próxima semana de muita motocada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.